Eu sou Sérgio Macedo, sou cardiologista há 42 anos. Três coisas me agregam ao espírito, que são, posso chamar de hobbies, a aviação, a poesia e a fantástica motocicleta Harley Davidson. Eu tenho algumas na minha coleção e é fantástico tê-las e trabalhar com elas e viver o mundo Harley Davidson. Bom, eu aqui estou vestido como médico profissional para atender no consultório e em instantes eu vou vestir a fantasia do Harley Davidson. Eu fiz medicina ainda e todo dia passava em frente a uma oficina de um amigo. Eu vivi uma Índia, uma Índia em 1948 e eu me apaixonei por essa motocicleta. Passei dois anos namorando e finalmente consegui comprar. Comprei a prestação, que era mais lisa ainda. E depois que me formei eu vendi essa motocicleta e o sonho ficou um pouco adormecido. Alguns anos depois, eu reunido com um amigo, nós resolvemos resgatar a nossa juventude. Isso faz 30 anos. Enfim, eu encontrei a mesma pessoa que me vendeu a Índia, no tempo da faculdade de medicina. A ele eu comprei também a minha primeira Harley Davidson, que é uma vermelha, que nós vamos ver ali. Então, a partir daí foi uma vida de sonho, porque você não tem uma motocicleta. Você passa a ter um estilo de vida diferente. Você passa a curtir outros assuntos, outros grupos. Depois, por uma coincidência grande, eu procurei um amigo que tinha uma Harley em 1951. Tentei comprar. Toda vez que ia comprar, o preço era mais alto. O preço era mais alto e eu nunca comprava. Finalmente, ele enviou essa motocicleta para São Paulo. E uma tarde, um dia de semana, eu liguei para o moço que tinha comprado a motocicleta dele lá. E ele me disse que a moto ainda estava disponível. E eu mandei vir. Comprei essa motocicleta. Fiquei com duas. Algum tempo depois, houve um leilão do Exército Brasileiro. E eu participei do leilão. Joguei um preço baixíssimo. Consegui pegar duas. Essa e outra que está ali. Então, foram quatro motocicletas. Depois, me apareceu uma oferecida por um preço muito bom, em 1937. Eu também comprei. E terminei me tornando um colecionador sem querer muito. Mas as oportunidades foram tão boas que eu terminei comprando. E, finalmente, eu achava que merecia estar uma motocicleta nova. E comprei uma motocicleta nova. Uma Harley Custom. Depois eu vendi e comprei uma Fatboy. Que está ali fora. É uma 2008. Uma motocicleta muito boa. Motor potente. 1.600 cilindrada. Essa moto é uma Harley Davidson Shovelhead. É o modelo dela. 1977. Motor 1.200 cilindradas. Motor de uns 70 HP. Essa motocicleta, ela faz parte de uma série não muito boa da Harley. Que, mais ou menos nessa época, ou um pouco antes, a Harley vendeu o controle acionário para a AMF Motovir. Era uma empresa que não tinha nada a ver com motocicletas. E comprou, mas deixou a qualidade das motocicletas cair profundamente. Então, segundo os próprios funcionários, pessoal da elite da fábrica, as águias voam sozinhas. Então, eles resolveram recomprar todas as ações que eram da AMF. E aí, deram um novo impulso à marca e a motocicleta voltou a ser o que ela sempre foi. Uma coisa fantástica. Essa motocicleta também é uma Shovelhead de 1977, que eu adquiri, motor 1.200, que eu adquiri do Exército Brasileiro. Adquiri essa e aquela que eu estou terminando de montar. Elas também são motocicletas dessa fase que não foi muito boa da Harley. E nós precisamos de alguns reparos importantes, carburação, a parte elétrica. A flandagem não, a parte metal dela é toda muito boa. Mas trocamos algumas peças básicas para que ela funcionasse com perfeição, como deve funcionar toda a Harley Davidson. E essa moto montamos eu e meu filho. Meu filho era criança, adolescente novo. E nós dois fizemos grande parte do setor mecânico. Fora motor e caixa de marcha, que aí quem fez foi o mecânico especializado. Mas a parte de montagem mais simples, eu tive o privilégio de fazer com ele. E foi uma coisa muito boa no sentido de relação pai e filho. Essa motocicleta é uma motor 1.200 também, com modelo Panhead. Significa cabeça de panela, é o modelo do motor. Possivelmente é a única que nós temos aqui no Ceará. Essa motocicleta foi usada de uma forma modificada no filme Easy Rider. Foi um modelo também muito bom para divulgar mais ainda a marca. Atores importantes, por exemplo, Brad Pitt. Brad Pitt gosta muito dessas motos. Elvis Presley, o fantástico Arnold Schwarzenegger, com as Fat Boy, que são mais recentes. E atores mais antigos também, o Marlon Brando também, a do motocicleta. Aí você não tem só motocicleta. Aí você começa a mexer um pouco, começa a comprar outros componentes, começa a ver que a motocicleta... O nome Harley Davidson não é um simples nome, é uma marca comercial pesadíssima. Talvez uma das marcas, talvez uma das 100 marcas mais importantes do mundo, né? Eu sempre tive muita aptidão para coisas manuais. Eu sempre trabalhei com eletricidade em casa, com coisa de bombeiro e tal. E o que me fez mecânico, digamos assim, foi a necessidade. Quando eu comecei, só tinha um mecânico aqui, que era o Toninho. E eu sentia necessidade de eu mesmo fazer alguma coisa. E eu gostava também, né? Então eu fui crescendo e tal, até que enfim eu tive condição de ir montando essa oficina devagarinho. E fui comprando peças. Eu contactei uma empresa lá nos Estados Unidos e todas as peças que eu preciso, ele tem. Então ficou fácil, porque só se manda buscar pelo correio, chega aqui e tudo vem segundo a especificação. Ficou fácil trabalhar. Isso é como conversa de rádio amador. Quando começa não termina mais, né? Então, por exemplo, se eu vier para cá sábado pela manhã, só vou em casa almoçar e volto. Porque um trabalho desse você não faz em meia hora, em duas horas. Quando você começa tem que se alongar muito. Porque inclusive um trabalho puxa o outro e você termina se envolvendo muito. Mas antigamente eu passava o fim de semana todo aqui. Mas eu sofri umas sanções em casa. Aí do fim de semana eu passo só um dos dois dias, né? Rapaz, é quase uma doença, sabe? Porque já pensei em vender alguma, mas na hora de vender eu mesmo vou criando uma série de dificuldades para não dar certo. Porque, vamos dizer, por alguns dos meus filhos já teria vendido, porque elas dão muito trabalho, terminam consumindo muito, etc. Mas eu crio as dificuldades necessárias para não vendê-las. Então eu vou passando por cima. Quando eu morrer eu acho que isso aqui vai tudo virar sucata e tal. Mas por enquanto elas permanecem aqui comigo, se Deus quiser. As próximas metas são terminar essas duas aqui. Eu tenho todas as peças dela, falta só construí-las. E eu não sei se eu vou ter tempo das próximas metas, né? Porque a pressão lá em casa é às vezes grande. I'm gonna say it, you double dare me, I'll always take it, ask me to dance, I'll show not shake it, if you think I'm teasing, well, I'd hardly don't send the invitation if you don't want to party. A little wank, leopard skirt, said don't hurt the bird, but the signals that you send me can't be taken mistakenly. If you don't want to ride, no kick start, I'll hardly don't send the invitation if you don't want to party.